Srs. Presidentes, Srs. Ministros, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, uma espécie de banco que avalia, financia e resolve problemas vários da sociedade portuguesa é uma forma de podermos definir os bancos bons, que são as instituições de solidariedade social no que respeita ao crédito que fornecem em forma de apoio social aos portugueses. Sabemos da situação económica da sua maioria e do seu combate diário pela sobrevivência financeira, sempre com o objetivo principal de fazer com que aqueles que vivem o dia-a-dia com muita dificuldade o possam fazer com dignidade e qualidade de vida nos 365 dias do ano, em áreas de intervenção social que vão dos mais jovens aos mais idosos, com o apoio e funcionamento de berçários, estruturas residenciais para idosos ou unidades de cuidados continuados. O país deve-lhes por isso gratidão. A atual crise pandémica afeta todas as organizações e, por maioria de razão, aquelas que têm como base principal o apoio social à comunidade, cujo lucro é o nosso bem-estar. Mais e melhores meios preventivos de resposta no combate a uma pandemia que abarreu o globo. Mais recrutamento pessoal, melhorias salariais dos seus colaboradores merecem no Estado não apenas o agradecimento em forma de comunicação, mas também um apoio efetivo e de reconhecimento com medidas concretas. Ora, reconhecendo esse mérito às IPSS, o seu enquadramento na Constituição e recuperando a preocupação já expressa em pergunta feita ao Governo, mais concretamente à Senhora Ministra, recordámos os fundamentos de um importante instrumento de ajuda às debilitadas finanças destas instituições, o Fundo do Socorro Social, que destaca nos seus fundamentos situações de alerta, contingência e calamidade. E perguntámos concluindo, está o Governo em condições de minorar os momentos de grande aflição financeira destas instituições e, em reconhecimento das grandes dificuldades provocadas pela pandemia, antecipar os 24 meses de decisão para de imediato ou no início de 2021 fazer cumprir os pressupostos do fundo, pagando todos os pedidos viáveis do ano de 2019 em defalta? Ganharia a estabilidade financeira das instituições solidárias? Concluo, ganharia a comunidade, ganharia o país, todos ganharíamos. Muito obrigado.